Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como baixar as camadas do GeoSum. Então aqui você vai ter as informações que você quer, que a gente também chama de planos de informação e para fazer o download você pode vir aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui, download de arquivos e aqui você vai escolher o tema. Geralmente os arquivos baixados são em formato KMZ que é do Google Earth ou Shapefile que é de algum SIG, pode ser o ARQGIS ou o QGIS. Então por exemplo eu vou vir aqui em risco e vou colocar aqui áreas contaminadas, aí aqui nesse caso ele tem só o formato Shapefile, eu clico aqui e ele já começa a fazer o download. Vou pegar por exemplo limites administrativos, vou pegar aqui dos distritos e aqui eu tenho o formato DXF que é do CAD, formato KMZ e formato Shapefile, vou baixar o formato KMZ. O formato KMZ está fazendo o download, aí aqui você clica nele, você tem que ter o Google Earth instalado, ele já vai abrindo. O formato ZIP você tem que descompactar. Então está aqui ó, áreas contaminadas, clica com o botão direito e extrair aqui. Então no caso ó, quando você abre você vai ter, opa, desculpa, você vai ter essa pasta e aqui ó, você vai ter os arquivos, tá? Em formato, lembrando que o formato Shapefile ele é um conjunto de arquivos, tá? Se você vê na frente SAD69 e CIRGAS, isso daqui é a projeção cartográfica. Geralmente a gente usa CIRGAS, que é o modelo mais atual, que é o modelo compatível com o Google Earth. O modelo SAD69 é o modelo antigo das cartas topográficas quando eram feitas à mão, tá? Então, eu vou abrir por exemplo aqui ó, o Google Earth, olha que interessante ó, já abriu, né? Aí aqui nós temos esse arquivo DOC, e aqui ó, se eu clicar com o botão direito, estilo, cor, compartilhar estilo, aleatório. Ó, cada cor aqui, cada região equivale a uma, a um bairro, né? Limão, Casa Verde, Perituba, Lapa, né? E assim por diante. Agora eu vou fazer o teste aqui no SIG, eu tô com QGIS, versão 3.4, se eu não me engano. Vou clicar aqui, ou melhor, eu posso pegar aqui ó, e arrastar. Ó, áreas contaminadas, vai pegar o arquivo CHP, tá? E vai arrastar. Arrastou? Olha só que legal. Ele vai dar pra você os pontos, tá? Então, aqui no GeoSamba, você tem essa opção de você procurar os temas que você quer, né? Os planos de informação. E aí o formato de arquivo vai depender pra cada camada, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.